Vem com o caminhão Vem com o caminhão Vem com o caminhão Tô com o caminhão deitado já Tô não indo deitado Vem com o caminhão Isso não vai mexer Um espaço aqui Tira o capacete Veja os dois capacete Veja os dois caras satisfeitos Eu vou somar que você não entende Eu vou me tirar uma porta Não vai dar para você não Você vai parar mais? Pronto, vou gravar bem certinho Goiânia? Isso aí não é não Como que é a situação? Como que é a situação? Como que é a situação? Eu falo brincando Eu falo brincando Eu só brinca E aí? Tá indo pra cá? Não? É uma mãe, esse daqui daqui. Não, não tá indo pra cá. Tá meio perto. Foi pra mulher que já choveu. Que praia? Não me entende. A gente vai não trabalhar na hora, hein? Um? Então três? Três. Quatro? Quatro? Quatro. O que é o que é o que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Vamos lá.